Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube. Tudo sobre o mundo da manutenção automotiva 4x4. Quer aprender a examinar caminhonete? Quer aprender a comprar caminhonete? Quer aprender a cuidar de uma caminhonete 4x4? Então você precisa se inscrever nesse canal. Não perca mais tempo. Super fácil, não custa nada. Clica aí no sininho, clica no inscrever-se, depois no sininho, depois no todas e tamo junto. Nessa grande família BDA, beleza? Olha o que nós temos ali. Hilux, modelo semi-garboso, isso. As Hilux de 2002 a 2004, que são as 3.0, são o modelo semi-garboso. Que é o modelo garboso, é de 92 a 2001. E a garbosa... Só tem uma, beleza? Vamos lá, examinar essa caminhonete? Vocês estão reconhecendo ela? Ela fez uma revisão brutal alguns dias conosco aqui na oficina. Certo? Muito bem. E ela já andou alguns quilômetros e já voltou de novo. Para vocês terem uma ideia do uso soviético de sinope, olha as molas, foram todas quebradas. Todas as molas quebradas. Olha aqui. Sabe o que é isso, moçada? O molejo quebrou, o molejo se partiu aqui e ficaram andando com ela, com a mola fincada no chassis. Olha aí. Vocês estão entendendo? Ó, isso aqui é o molejo fincando no chassis e aqui o molejo aqui embaixo. Olha as molas novas. Estão vendo? E o cara andou, moçada. Andou alguns bons quilômetros. Olha o tanto que afundou isso aí. Olha o quanto perfurou esse chassis aí. Impressionante, né? Impressionante. Muito bem. Aí, eu falei para ele, antes de vir para a oficina, ele já passou no posto de mola e já arrumou lá, moçada. Aí, nesse caso, tinha que ir lá no posto de molas. Por quê? Colocou mola a mais, teve que fazer solda, fazer reparo, teve que fazer braçadeira nova ali, ó. Aquela algema. Teve que mandar fazer nova, enfim. Aí, é um serviço de posto de mola mesmo, certo? Muito bem. Nisso, estourou os amortecedores traseiros. Foram trocados naquela revisão. Estouraram. Aí, foi para a garantia. O cardan. Então, olha o cardan. Você está vendo que ele está marcado, está arrustido ali? Ele ficou pegando o tanque. Quando levantar mais, eu mostro para vocês. Então, você vê como que essa camionete já foi para o uso soviético. Estourou a bucha da bieleta aqui já. Estourou esse flexível do freio. Ela voltou para fazer uma... Uma geralzinha. Aí, dessa vez, agora, o cliente pediu para trocar os coxins de cabine. Então, vamos trocar os coxins de cabine dela. Da outra vez, não trocou. Agora, pediu agora. Vamos trocar os coxins de cabine dela. Vamos aqui, ó. Vocês dão uma olhada aqui, ó. A altura que está. Daqui a pouco a gente troca, você vê a altura que fica com o coxinho novo da cabine, beleza? Os coxins de cabine. Vamos... 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 Vamos dar uma... Aí, vamos aproveitar que ela está aqui de volta e vamos dar uma geralzaça nela. Dá uma geral. Dá um confere em tudo. Certamente que sim. Ligação recebida, gravação interrompida. Vocês já viram quem é o mecânico? Quem? Quem? Essa camisa. Essa habilidade nas mãos. Quem será esse mecânico? Quem? Ele mesmo. O muso. Trocou o morcedor naquela revisão, não trocou? Foi. Olha aí, está úmido o meu zóio. Ah, não. É daqui da casa de direção, moçada. É. Da casa de direção. Da casa de direção. Você está vendo a casa de direção? Só não está vindo assim. Melada aí. Não, pode trocar e separar de novo. Tira a casa de direção. Vamos trocar e separar de novo. Hum, mas ele quer esse carro para hoje, hein? É. Moçada, esse uso soviético aí... Está brabo, hein? Está brabo, moçada. Muito brabo. A casa de direção ali. Não sei. Eu vou ver se trocou o reparo da outra vez que fez o serviço. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o cardan. Deixa eu ver um jeito de entrar aí embaixo. Vou mostrar o cardan para vocês aqui, ó. Olha aí. O cardan ficou pegando no tanque, ó. Ó, o cardan aqui ficou pegando ali no tanque, ó. Tempo de furar esse tanque, né? Olha aí. Olha lá onde ficou no tanque. Olha só o tanto que afinou o tanque aqui. Estão vendo aí que ficou embaixo de relevo o tanque? Pegando aqui, ó. Daqui, pegando ali. Claro, moçada. Aquilo que eu falei para vocês. Também, né? O cara não dá com a mola quebrada. Não pode, né? Não pode andar com a mola quebrada desse jeito aí. Mas eu quero só ilustrar para vocês o uso soviético de sinop. Se o pessoal acha que sair de casa e ir para o shopping e desligar o motor frio é o uso severo. E esse uso aqui? O que vocês acham? O que vocês acham desse uso aqui? Hã? Sensacional, né moçada? Sensacional. Eu vou ver a quilometragem anterior dela. Vou falar para vocês quantos quilômetros ela andou depois da... Depois da... Daquela revisão brutal. Beleza? Vamos lá então. Toyota Hilux semi-garbosa. 5.472 quilômetros após a revisão brutal. Moçada? 5.000 quilômetros. O pessoal conseguiu quebrar o molejo. Esse molejo aqui quebrou. Tum! Quebrou. E ficaram andando. Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Olha o cardan aqui. Tanto que ele puliu aqui, ó. Olha o desgaste do tanque. Agora imagina quantos quilômetros rodou para dar esse desgaste aí no tanque. Olha aí. Olha lá. Olha como é que está fundo aqui, ó. Olha como é que está fundo aqui. Aqui no chassi a gente fez o que? A gente fechou com um pouco de solda lá no chassi, ó. Fez uma solda ali no chassi, para não deixar aquele taio ali, ó. O amortecedor não coube, colocou molas a mais, o amortecedor não coube. O amortecedor não coube. Aí eu falei para ele, falei para ele, falei, ó. Vamos ter que botar uma, esticar o amortecedor. Eu vou ver se ele certinho ali que não fazer. Se ele vai autorizar. Estou mostrando para vocês aqui, ó. Olha o grampo ali da carroceria, está vendo onde o molho também ficou batendo ali, ó. Aí, moçada, essa caminhonete nesses 5 mil quilômetros, quebrou esse molejo. O tanque, o câmbio começou a vazar, certo? O câmbio começou a vazar. O retentor do diferencial dianteiro começou também, entendeu? Bomba injetora está merejando. O tanque está vazando. Olha aí. Então, é assim, também, aqui foi o uso mais do que soviético, gente. Aqui foi o uso... O uso desumano mesmo, essa caminhonete. Não tem jeito, a nude aqui, ó. Eu estou aqui embaixo, aqui, ela lavando aqui, ó. Só o pezinho dela aí, ó. Tirando um fino aqui, aqui, olha lá. Olha lá. A nude! A nude! A nude! A nude! Trocamos os coxinhos de cabine, como eu falei para vocês, ó. Coxinho de cabine novo. Colocamos os coxinhos novos. Certo? Esse coxinho que foi colocado é de pneu, viu? Ele não vem essa roela de baixo nova. Ele tem que tirar ela do velho e colocar. Coxinho feito de pneu, ó. Então, moçada, a caminhonete, depois de após 5 mil, ela já está vendo o arrem brutal de novo, já. É isso mesmo. Após 5 mil quilômetros, ela está vendo de uma brutal de novo, já. Dá uma olhada aqui, ó. Esse sistema aqui, ó. O pessoal tirou o cardan central. O rolamento central do cardan, está vendo aí, ó. Bem aqui vai um rolamento, né. Netão, fica bom? Olha. Tem um motivo para ter aquele rolamento do cardan. Aumenta a articulação, né. Aumenta a articulação do cardan. As pessoas vão e fazem isso aí. Bom. Cada cabeça é uma sentença, né. Cada um cuida do cardan do dia que gosta. Do dia que quer. Bota o troço original. Aqui, ó. Mais um ponto aqui, ó. Que o cardan ficou rustinho daqui, ó. No tanque. Está vendo? E aqui, ó. Está rustinho daqui, ó. Daqui, pegou ali. Netão e esses vazamentos, Netão. Moçada, é o seguinte. Foi tudo falado para ele. Eu vou agora fazer o seguinte. Parece que tem ordem de água também. De água não pode brincar. Eu vou ver com ele o que ele quer fazer. Parece que é o radiador. Porque ele quer sair agora. Ele precisa do carro hoje. Hoje é 5 horas da tarde. Ele quer ir com o carro. Quer sair com o carro. Não tem tempo, não. Eu falei para ele. Falei, paz. Tem que vir em hora que... A vez que você está com mais ou menos de água no carro aí. Você não vai chegar na fazenda, não. Vai acabar prestes na hora. Se der um subraquecimento, não é mesmo? Então, moçada. É. É isso aí. Vou falar com ele agora. Vamos ver se eu tenho que não fazer. Eu botei aqui na rampa aqui para vocês verem o que é o uso. Diz o humano mesmo. Garbosa aqui. Ela chegou naquele estado que vocês viram, né? Suspensão está ok. Freio está ok. Agora precisa desse par de bomba, injetora, motor, câmbio. Precisa dar essa geralzinha aí agora. Mais uma. 5 mil depois. Netão. Mas por que que apenas 5 mil quilômetros? Eu sou poçada. Quebrar um molejo. Imagina o peso que estava essa caminhonete, a velocidade e a estrada que ela estava andando que quebrou o molejo. Imagina. Quebrou o molejo. Então, a partir dali, você já vê onde que essa caminhonete anda. Então, chega momentos que até o modelo garboso. Agora, imagina se fosse um triton, hein, Dimas? Se fosse um triton, onde essa ralhoquinha está andando, hein, Dimas? A farinha é feita de uma planta da família das alfobiáceas. Alfobiáceas. Moçada, então é isso aí. Eu vou ver com ele certinho o que nós vamos fazer. Certo? E eu vou... Inclusive, ele acabou de chegar ali. Olha os pezinhos dele ali. Olha a botinha ali, ó. Vou mostrar para ele agora aqui, beleza? E depois nós continuamos o serviço. Bora lá. Semi-garbosa 5 mil após revisão brutal. Moçada, olha aí o tanque. O tanque ficou arrastando do cardan. A gente tentou arrumar. Está vendo que está até limpinho? Não deu, moçada. Ficou vazando. Com certeza, aquela enfregada que deu na lateral aqui, deu uma fissura aqui em algum lugar aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Está vendo que está molhado aqui? Aí está vazando aqui, ó. E aqui. Vocês viram no começo do vídeo, né? Olha o vazamento. Então, o que acontece? O tanque é novo. Foi trocado naquela revisão brutal. Mas, por causa de alguma fissura nesse lugar aqui, ó. Por aqui, ou por ali, ó. Na verdade, nos dois lugares. Ficou enfregando embaixo, certo? Ficou enfregando aqui embaixo. Na verdade, desse lado aqui, né? Ali. Ficou enfregando aqui, certo? E aqui. E aqui. Forçou o tanque. E vazou. Então, o menino chinês. Ó. Quando você coloca molas a mais, o amortecedor não dá curso, está vendo? Aí, qual que é a manha? Você vai, pega o amortecedor velho, solda um olhar embaixo, ó. Aumenta o curso do amortecedor, certo? Perde a garantia do amortecedor. Mas, de qualquer maneira, não vai arrebentar aqui, ó. Não vai arrebentar. Certo? Então, aqui, ó. Soldou aqui. Alongou aqui. Agora, até alcança. Quando baixar no chão, vai alcançar. Então, moçada, olha o tanque novo agora aí, ó. Tanque novo no lugar. Certo? O menino chinês já colocou desse lado aqui o amortecedor, ó. Deu altura. Colocou o amortecedor aqui. Tinha estourado, né? E deu garantia, o amortecedor deu garantia ainda. Só que agora, com esse acessório aí, não dá mais, né? Então, teve que trocar o tanque. Por causa do... Dessa quebra do molejo aqui, ó. Quebrou o molejo. Estourou o cardan, o chassi aqui, ó. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Subiu aqui. Ó o menino chinês trabalhando, moçada. Deixa ele trabalhar. Deixa o menino chinês trabalhar. Então, é isso. Vamos fazer essa revisão de 5 mil após a Brutal. Depois vamos ter que fazer essa de vazamentos aí. Cardan, câmbio e motor. Vamos aproveitar esta Hilux semigarbosa. Que está no uso soviético. Uso militar. Desumano, sobrenatural. Uso sinopense. Legítimo. Raiz. E vamos fazer o seguinte. Vamos testar um produto da Bardal. Então, vamos. Vou colocar no motor. O Bardal prolonga. Certo? Eu vou mostrar para vocês o barulho agora. E vamos botar o... O Bardal. E vamos... Deixar ele agindo no motor. Para a gente ver se vai melhorar... O... O ruído do motor. Beleza? Vamos lá. Vamos direto ali. Ó aqui, ó. Vamos... Eu vou dar partida agora aqui. O menino chinês. E ele mesmo. Encoçado aqui, ó. Vou dar partida nesse motor. Missi, só encosta um pouquinho a tampa ali. Só um momentinho. Ó. Aliás, ó. Missi, acabou de abrir, né? Missi, rompeu o lagre aí, né? Sim. Só encosta ali a tampa. Só encosta não. Encoosta a tampa. Vou dar para ver o barulho antes. Vai lá, China. Dá partida. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Já fica bonito. Já fica bonito. Já fica bonito. Não, não. Tem, sim. Tem que ouvir. Muito bem. vocês ouviram agora aí, pode desligar agora vamos adicionar o prolonga olha aqui, no rótulo dele o que está escrito vamos adicionar agora o bardal prolonga diminui o barulho do motor reduz a fumaça excessiva e evita vazamento certo? este motor aqui está justamente no ponto de a gente usar esse prolonga nele para que aguente até o momento do cliente fazer o motor como bem disse o Arley Barbosa na live prolonga ele prolonga o período que você tem que fazer o motor mas vai ter que fazer, beleza? olha a grossura desse produto, moçada olha como é que ele é espesso olha como é que ele parece um melado de cana mesmo ele tem uma espessura vamos colocar agora aqui o prolonga nesse motor certo? vamos ver na próxima revisão vamos ver se se ele reduz o vazamento mesmo se ele reduz o vazamento vamos ver se diminui esse motor aí esse barulho do motor e a fumaça pode deixar ele escorrendo aí, Messia então moçada, vamos deixar escorrendo ali que ele é bem espesso daqui a pouco quando derramar tudo a gente dá a partida do motor após alguns minutos devido a característica química que é espesso é um líquido quase pastoso vamos remover aqui o bardal olha lá colocamos ali, moçada escorreu bem mostra ali, muso tira a garrafinha ali mostra pra cá pra nós olha lá certo? olha o capricho do muso colocando a estopinha embaixo pra não pingar certo? aí muitos mecânicos o muso fala assim ah, motor velho tudo não sei o que não sei o que aqui não, moçada o capricho é qualquer carro muito bem, muso duas palavras pra você, muso parabéns e vou resumir com duas palavras parabéns olha lá limpando a tampa olha aí, moçada olha o capricho protocolo águia certo? vamos fechar a tampa do abastecimento ali agora pode dar a partida, né, China? tá a partida lá, Messia tá a partida lá, Messia essa é o primeiro funcionamento após a adição do bardal prolonga certo? vamos deixar o motor esquentar pro bardal ele fazer cumprir a função dele ali e daqui a pouco a gente volta a escutar esse esse barulho na lenta aí do motor beleza? vamos lá então muito bem, pessoal o motor já está alguns minutos aqui esquentando certo? aparentemente o barulho melhorou vocês estão olhando aqui, ó não sei se vai dar pra ver no vídeo é como eu sempre falo quando alguém me manda vídeo pra avaliar o motor que está sendo comprado distorce durante o vídeo mas escuta aí se você percebe a diferença de agora com o brolonga já funcionando dentro do motor pra aquela primeira partida que a gente mostrou sem o prolonga aqui do lado da caminhonete eu percebo que ela melhorou um pouco o funcionamento não sei se é auto-sugestão mas eu tenho a impressão que melhorou sim certo? moçada esse é o tipo de situação que não é pra você botar em motor pra vender não enganar os outros, tá? Deus está vendo como bem disse o Arley o nome já disse prolonga ele prolonga o tempo que você tem pra fazer o motor mas o motor tem que ser feito se você está sem dinheiro agora precisa de algum esperar um tempo mas tem que ser do carro pra trabalhar ou não pode ficar sem o carro o bar da aula prolonga desse aí vai resolver essa situação temporariamente ou seja é uma medida paliativa o motor tem que ser feito não faça colocar isso no carro pra vender não faça isso porque você pode arrumar uma corvidão sabe pra quem? pra um mecânico no futuro a pessoa vende um motor com prolonga no cárter o carro a pessoa compra anda alguns dias com o carro vou trocar o óleo troco o óleo o mecânico coloca só o óleo normal você em bardal começa a bater o motor ah o óleo que você colocou bateu não, não é isso é que o óleo anterior tinha qualquer aditivo como esse esse aditivo aqui é pra você ganhar tempo certo então a bardal ela não tem compromisso com pessoas mal intencionadas ela tem compromisso com a qualidade do produto dela é como eu sempre falo tudo bem utilizado proporciona benefícios para todas as pessoas pessoas mal intencionadas tudo pra elas serve de de algum malefício beleza gente não se esqueçam disso então aqui ó o barulho do motor tô escutando o som aqui moçada parece que deu uma melhorada assim ó agora deu uma acelerada pra sair ali ó ó parece que deu uma uma alisada no ruído entendeu deu uma alisada ele tava meio áspero parece que deu uma alisada no ruído muito bem portanto vamos aguardar essa caminheta voltar aqui não sei se ela volta pra próxima revisão mas vamos mexer na parte de câmbio tudo 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 assim vamos ver se ela se comporta né não sei se ela volta mas não sei enfim vamos acompanhar esse serviço aí beleza moçada então tá pronto essa 5 mil pode abrutar mas vocês viram como é que foi utilizada durante 5 mil quilômetros e botamos um bardal pra gente testar nesse motor aí que tá cansado com vazamento com tudo ok gostou desse vídeo quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção 4x4 então você precisa se inscrever nesse canal não perca mais tempo não custa nada é super fácil e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aditivos funciona não funciona reais benefícios enfim tudo que você precisa saber sobre o mundo 4x4 ou gasolina ou flex 4x4 é com nós mesmos águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço 1x4 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 2x4 Legenda por Sônia Ruberti